Música Quando o Batista mostrou Todas essas diversas técnicas Na visão dele de agricultor Que essas técnicas são para a produção De hortaliças orgânicas Sem uso de químicos, de hidrotóxicos A gente vê que ele Já mostrou uma série de conhecimentos técnicos Que ele está aprendendo A gente como técnico A gente vai conversar, ensinar os princípios Mas ele vai construindo conhecimento Então todo esse trabalho de compostagem De aproveitamento dos tercos, dos animais É direcionado para o solo Para a melhoria do solo Para a estruturação do solo Para a química do solo Então a gente está indo em processo De transição aqui A ideia é que com o tempo Esse solo vai ficando tão rico Que você precisa usar até menos técnicas Orgânicas Pode até usar menos compostos Porque o solo ali já vai estar Bem estruturado E nesse ambiente aqui Que ele está Que essa horta foi instalada Que está no começo ainda Que o Batista ainda é experiente Nesse assunto Nessa atividade Mas a gente vê que é um ambiente Que ele está preservando Que ele está preservando a mata Tem essa mata preservada Ali tem bastante banana Tem frutas Tem nascente preservada Aquela mata Ela entra ali muito para dentro Ou seja É um ambiente Que propicia Que propicia A convivência Nessa horta Está convivendo Com diversos outros organismos Diversos outros seres E muitas vezes Esses organismos Que estão morando Na árvore Na mata Ou numa planta Que coloca Intercalada Nos canteiros No café Muitas vezes Elas são pragas Que fazem controle São organismos Que fazem controle biológico Das hortaliças O mesmo vale para o café também Então são predadores Muitas vezes De insetos Que acabam Num sistema convencional Onde que a horta Só tem a horta Você não tem Mata perto Você não tem uma diversidade Muitas vezes Você precisa usar o químico Para combater Esses insetos Que prejudicam Ou plantas Que prejudicam Então nesse caso aqui Existe esse controle Biológico Natural Então isso é um dos princípios A diversidade Garantindo controle biológico Eu acho que Não produz Muitos não produzem Porque não tem consciência Do perigo Que eles estão Enfrentando Usando uma bomba De agrotóxico Nas costas Jogando veneno Num alimento Que vai vender Para a população Para ir matando aos poucos A população Porque se eu tivesse O verdadeiro conhecimento Disso aí Não faria um negócio De jeito nenhum Porque acho que Em primeira coisa Tem que ter esse amor Pelo semelhante E se você Bate veneno E as vezes tem pessoas Que nem comem Do produto Que está venenado Tem uma horta A parte Que eu acho que aí É um pecado Triplicado Porque eu tenho consciência Que faz mal E vendo para o meu semelhante Comer Aqui é o contrário A gente come Do que a gente come A gente leva Na mesa Do nosso semelhante Porque esse produto Tem toda a energia Que o organismo precisa E esse negócio De bater agrotóxico Mesmo o adubo químico Vai matando Os micro-organismos Aquilo que a terra Tem de importante Mata Depois tem que comprar Caro Para colocar Para substituir Vai até certo ponto Depois não tem mais jeito E a nossa terra Vira deserto E o que nós estamos Pretendendo fazer É Zelar dessa terra Para as futuras gerações Para os nossos netos Bisnetos Ataranetos Porque a terra Não tem essa De ficar fraca Né É tratar a terra Como mãe Porque a terra É a nossa mãe Então não podemos Intoxicar A nossa terra Com veneno E nem com fogo Queimando Igual tem por aí Né Então a agroecologia Ela é um movimento Que surgiu Começou a surgir A agricultura ecológica Foram várias correntes Surgiu principalmente Na década de 70 No movimento hippie Ela é A agroecologia Muito considera Como uma ciência E é uma ciência Que ela tem bases científicas Ela é produzida Na academia Hoje se vê técnicos Formados na agroecologia Ela é um movimento social Também Existe um movimento Agroecológico Então ela pode ser Um movimento político Pode ser uma ciência Pode ser um técnico Assistente de produção Ela trabalha Com organizações também Mas enfim Ela prioriza A autonomia Das famílias Camponesas É uma prioridade É fazer com que As famílias Consigam se manter No campo Que o jovem Não tem que sair Que as famílias Consigam ter Uma alimentação Saudável Que o custo De produção Esteja mais baixo Então que as famílias Consigam as próprias sementes Que não precisam Ficar toda vez comprando Não precisa fazer Uma aplicação De agrotóxico Porque é um dos principais Aplicações de agrotóxico Porque na agricultura Conversional É recomendável O EPI EPI é uma roupa De proteção Mas qual agricultor Que usa o EPI Você não vê nenhum Utilizando o EPI É muito raro Você usar Esses equipamentos De proteção Então tem esse foco Nos camponeses Fortalecer a organização Deles Sindicatos Associações Cooperativas E que o sistema Então tem esse foco Esse eixo Que é a autonomia Do camponês A organização deles E o eixo De produção Ecológica O eixo Da base Ali Que o agro Sistema Ele seja equilibrado Que ele chegue Ao equilíbrio De solo De biodiversidade E que contribua Para o bioma No fim da conta No final de tudo Vai contribuir Para a preservação Do bioma É produzir Preservando Produzir de maneira Equilibrada Não para mercados Não para mercados Distantes Muitas vezes Mas vamos priorizar Muito os mercados Locais As feiras locais Então esse trabalho Que a gente está Fazendo aqui Com esse grupo A gente está Buscando ainda Em transição Porque a agroecologia Não é fácil A agroecologia São etapas Construídas Para você chegar Nesse sistema Ideal De equilíbrio Que existe Existe Em vários A gente já tem Relatos Tem pesquisas Tem entrevistas Tem filmes De experiências No Brasil inteiro Que deram certo Que estão Já em sistemas Equilibrados Então é devagar Então o objetivo Desse grupo Não é trabalhar Só a feira em si A gente está Com essa produção Das hortaliças Agroecológicas Das hortaliças Sem uso de químicos Que a gente está Chamando de hortaliças Orgânicas Mas o objetivo Também não é só Focalizar nesse sistema De produção Mas sim De trabalhar A propriedade Como um todo Com outras técnicas Fortalecendo Essas organizações Então o nosso trabalho A parceria Da rede Do RET Que eu represento Junto com a prefeitura De Caratinga Através da pessoa Principalmente Do Zé Maria Que é um agrônomo Que trabalha Na Secretaria De Agricultura De Caratinga É estar Nessa perspectiva Não só Do sistema orgânico E sim Aí quando a gente Vai comparar A diferença Entre agroecologia E agricultura orgânica É que a agricultura orgânica O foco dela É o sistema De produção Não utilizar químicos Não utilizar Nenhuma forma De adubo químico De insumos químicos É ótimo Pensando em termos Do produto final Que vai ser produzido Da qualidade final Para o consumidor Da cidade Ótimo Vai ser um produto Muito mais saudável Que o que utiliza Químicos Mas ela não focaliza A autonomia A organização Da agricultura familiar Camponesa Ela não focaliza isso Tanto é que você tem As propriedades orgânicas São certificadas De grandes produtores De grandes propriedades Você pode ter Ou seja Um lugar que tem Concentração de terra Você pode ter produção orgânica ali E o cara muitas vezes Vai conseguir A maneira que ele consegue Os aportes De adubação Para a agricultura orgânica Naquele lugar É sustentável Que ele vai tirar De outros lugares Às vezes vai ser Uma granja Uma grande granja Que vai estar produzindo Esses insumos De adubação orgânica É muito legal Mas ela não focaliza Essa questão Da autonomia Do camponês Do camponês Do camponês Do camponês Do camponês Do camponês